Fala aí galera, beleza? Tô aqui com a parte 10 do Speedrun, a partir dessa session galera, que é a session 3, 3, falei bonito, só que não, o áudio vai ficar do vídeo do Rafa, porque eu tenho um problema na minha gravação e não gravou a minha voz, então eu tô quibando o áudio do vídeo do Rafa, beleza? Continue com o vídeo! Tá, eu vou tentar capturar de mais uma vez se eu não conseguir, foda-se. Vou atacar a Great Ball dessa vez. E, balançou uma, não balançou nenhuma, tá ligado? Não! 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 Eu preciso muito espirrar. Não! É, você não faz ideia com o quanto eu tô espirrando aqui. Caraca, mano, eu acabei de espirrar e eu senti que eu deixei meu microfone um pouquinho mais... Sabe essa capinha que ele tem? Eu acabei de fazer uma capinha nova. Nossa, mano, que nojo. Não sei. O Vini deu uma fungada na hora certa. Não, não, não! Vai pro lado! Vai pro lado, bicho do Satã! Mano! Mano, eu tô aqui levantando alguns dragão-dense. Ah, mas ele vai vendo, tipo, normal, mano! Ah, ah! Melhor! Por que você não captura o outro? Ah, mano, por que macacos não vão? Vão sim! A chance de ter uma habilidade diferente é baixa e tem que aumentar de level ainda. Nossa, mó rápido! Iei! Iei! Mó rápido, tá ligado? Diz o cara que tava reclamando, ó. Mas você só reclama, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nossa, ó, sai girando aqui que nem louco. Mano, eu fiz devar. Devar. Nossa, mano. Vem mó ventania aqui, ó. Até tremo de frio, caramba. Ah, mas olha isso, velho. Ele aprendeu o Draco Meteor. Eu tenho o Draco Meteor. Que dragão. Que? No Raxorus, eu acho. O cara tem um Raxorus com Draco Meteor, tá ligado? Não, acho que não. Tô viajando, tô viajando. Não! Eu não consegui capturar. Ó. Um Vaporeon e o cara captura um Raxorus. Mano, você vai ver. Se eu já assisti o meu vídeo, não sei. Ele tava com vida verde, eu tocando uma pokebola e peguei. Foi de primeiras. Ah, então, mano. Ah, mano, olha isso. Iei! Iei! Por que tudo Iei, Vini? Porque é Iei que estraga tudo. Só pela existência dela. Ó. Ai, eu fiz merda. Muita merda mesmo. Tipo, muita. Muita merda. Tipo, olha isso. Cara, levantou dois Iron... Ah, velho. Aí eu defendo... Ah, velho. Tá com o lado special, né? É... I don't have... Nothing. Você tinha Draco Meteor. É. Tirou... Nossa. Nada. No! No! Ah... Ah... Eu vou batalhar. Kauai, desço né, senpai. Mano. Eu nem to acelerando aqui. O Hydro Cannon é o quê? Special. Uhul. Se eu acertar, ganho. De quem? Da líder? Ganhei! Uhul! Uhul! Sensual! Derrotou a líder já? Derrotei. Acho que o Vini tá na frente, né? Na minha frente, é. Sensual! Não! É o Lula falando sacosanagem. É! É o Lula! Head Smash! Uhul! Sinto a mão! Ela deu Head Smash? É. Vamos usar isso aqui. Mano, se eu tiver um Pokémon com Rock e Red, GG. Bravo, bravo, bravo. Obrigado. Vai, mano. Agora só clã. Acho que se eu seguir ali pra cima, eu já consigo. Só pra lembrar que a gente vai gravar essa porcaria aqui até a gente zerar, tá? Uhul! Negativo, negativo, cara. Não dá, né? Ai, eu tô lutando com a Skylar! O cara já tá no ginásio! O cara tá no ginásio! O cara tá no ginásio, Ziz. A frente do Vini, um ginásio. E três ginásios na minha frente. Ah, eu sou Charm, filha da mãe. Esse manch das contagens, hein? Beleza, Clay e Skylar. Clay, agora Minecraft. A mesma piada que... Caraca, vocês dois! Ah, vocês se merecem! Usou Raph! Afinal de contas, quem é que paga esse bagulho pro Rafa, né, mano? Usou Hyper Potion! O Rafa deveria deixar eu ganhar só porque eu paguei aquela bifoca pra ele. Ó! Olha só, mano, que lava! E a que passa? Tem lava no chão. Incinerate. Vamos botar contra a Elissa, vamo lá. Ramble... Essa coisa não tem Team Date, não, né? Não, beleza. Não. Só tem Snow Warning, mano. Vamo lá, Force Palming! Paralisa, vai! Vai, bebê! Ah, ela fica abaixando meu ataque! Blue Fairy de novo, mano! Todo mundo tem Blue Fairy nesse jogo, véi! Mono Fairy? Não tem nenhuma fada nesse... Sabe que não tem ataque tipo fada, né? Beleza, Blue Fairy agora é Mono Fada. Ah, Blue Flare... É Blue Fer. Aí o cara fala Blue Fairy. Ah! Nossa, que ótimo ataque! Mano, que ótimo ataque pro Raksoros Reflect Type, mano! Põe outro cara tipo dragão! É... Ok, verdade. Mas será que eu troco por Dark Void que faz dormir? Não! Será que eu troco por Dark Webba? Não! Vou deixar... Vou... Keep all the moves. Não, porque Dark Webba é bom. Ó! Que que é Suki? Não consegui... Dá isso aqui! Dá isso aqui! Suki Tion... Scripps? Um negócio assim. Suction Cups. Não vai... Nossa, não tirou nada! Não acredito! Deu crítico! Aí, mano! O Romero chegou com nível 36, viu? Quem é Romero? 36, ó! É 26! É o Dragon Knight! A lesma que eu chamo de Dragon Knight! Sapo, praga! O cara tem Dragon Dance! Stilix, mano! Sand Stream! É, então! É, por isso mesmo que ele é uma praga! Aí, errei o ataque! Ele me usou! Eu vou acertar! Esquerda! Esquerda! Nossa! Eu vou acertar o Thunder! Eu acredito que eu vou! Acertei! O cara me usou... O cara me usou dois Smoke Screams e acertei o Thunder! Para de falar, Bianca! Sua Vagina Albina! Ó! Ó! Nossa, não matou! Mano, tem uma raiva do outro! Eu... Não! Ele tem Flame Body, mano! Como assim? Quem? O Shilix! Ele me queivou! Ó! O meu Dragon Knight... Não! Que sorte, então! É, ele tem Flame... Flame Body! Ó! É Shiny! Oh! É Shiny! É Shiny! É Shiny! Ah, não, não, não! Achei que o Goblet era Shiny! Já é... Matei! Boa! Nossa! Vai passar muito level, Zorua! Vai passar muito level! Vai passar muito level! Vai passar muito level! Vai passar muito level! Ganhei da Skyla! Que é do céu! Skyla! Lá no céu! Lá no céu! Lá no céu! Lá no céu! Skyla! Lá no céu! Uhuu! Sai voando aqui! Acho que eu... Você também! Você vai ter que voltar tudo! Eu não! Só você! Sim! Eu não! Sim! Mas aí é triplo! Eu ia começar a gravar assim no meio! Opa, galera! Não tava gravando! Esqueci! Beleza! Eu não ligo pra você! O show de moda! Não quero ficar aqui, mano! Ah! Ele sabia que eu ia trocar, né mano! É! Inteligência artificial! Você derrotou de nada e foi pra esquerda direto, né Vinny? Aham! Ei! Você tá na ponte? Aham! Ah! Sai daqui, Gotita! Pelo amor de Deus! Será que é por aqui agora? Meu Deus do céu! Eu não consigo entrar nesse Pokémon! Vou entrar nesse Pokémon! Que delícia, né? Centro Pokémon! Cabeça de Bagri! Sou um anigênio! Eu sou um anigênio! X-Transceiver is ringing! Ó minha mãe tá brigando! Olá, papai! Olá, papai! Pai! Cê é pai! Quem é que tem pai no mundo do Pokémon, tá ligado? Como assim nunca tem? Coitado, né? Coitado, né? Coitado, pera! Cover me! I'm reloading! Oh, batalha tripla! É bom pôr pra esse Pokémon, tá ligado? Ainda mais que eu tenho três Pokémon só! É bom pôr pra mim só! Brincadeira, Vinny! Cê derrotou o Team Plasma, Vinny? Ele tinha um que Pokémon no segundo cara? Que la... Ah, o segundo cara? Calma, eu derrot... Qual a ordem que cê derrotou os caras? Ai, eu devia ter usado Thunder Shock no outro. Outro que lava, então. O primeiro tem dribble aqui. É, então outro que lava. Por que que eu tô usando Rock Slod de Pokémon tipo terra? O que eu faço na ponte? Só segue reto, ué. Beleza. Ainda bem que o Kaká colocou esse negócio de mesmo level, porque eu treino meu Raksouros tão facilmente. Pokémon tipo dragão uma merda pra treinar. Corre, mano. Corre, Berk. Mano, eu tinha uma passagem ali do lado do Hug. Por que que eu não passei ele pelo meio e tipo caguei pro meu rival? Deixar ele pra trás e GG. Agora no meu inicial eu vou levar 40, não, 37. Meus dois Pokémons agora eu vou levar 37. Ele evolui. Opa! O meu é os 230. Será que é aqui? Ah, mano. Você viu como é que passa pela Twitch Mountain, Rafa? Ah, Marshal, um dos Leech 4. Ah, eu vou levar Pokémon Terny with Potential, but you can't let me twist Mountain. Tá, eu tenho que ir em outro lugar pelo jeito. Não, não Vicar. Olha lá. Opa, tamanho daquilo. Puta vida, meu. Puta vida, meu. Bruxo. Bruxo. Churrasqueira de controle elétrico. Remédio. Churras elétrico de controle veira. É o quê? De controle verde? Veira. Churras motos de controle veira. Oh, não acredito. Cara surdo. Ó, um Cubone. Ai, caralho, Bianca. Churrasqueira de controle... Não é aqui também que eu tenho que vir. Vem voar não. Ah, eu tenho que voar num avião, eu acho. Paz, meu vestido. Palavra, Janô. Bianca é um animal, mano. Será que eu tenho que voar num avião? Ó o gol, Batman. Ai. Eu tô o tempo inteiro dizendo dessa garota pra não lutar. Aí uma hora eu desejo lutar. Sei lá. Ah, flinchou. Boa, boa, boa. Boa. Mano, para... Ah, velho. Yay. Você atravessou a ponte já, Viní? Já. Ai, caralho. Acabei de chegar. O problema do Zoro é, mano, é que ele é muito, mas muito fraco. Ele tem pouca vida. Esse é o problema... Não, o problema do meu Hitmonlee... É que ele é uma... Boa, cara. Qual é que você não tá falando do outro? É, ele não se decide. Esse é o Vinícius. Não, eu tô falando do problema dos meus times. Dos meus times. É, o cara virou agora FIFA essa porra. Meu Jouto morreu. Ó o T6, TT, hein. Puta merda. Mano, meu Arting tá... Meu Arting tá GG, mano. Não precisa de mais nenhum ataque. Ah. Eu tenho Brave Bird, Hog Slide. E... Qual é aquela porra? É... Shadow Sneak. GG, mano. Mano, a defesa do Hitmonlee é... Muito tosca. É ruim, ué. Do Hitmonchan é pior, não é? Não, do Hitmonchan o ataque dele é pior. Caralho, o time do cara... O cara tem um Escavalier, tá ligado? É... É... Meus amigos... É... Galera! Olá, cabeixão! Deixa eu salvar aqui. Eu vou ter que pegar um Pokémon aleatório aqui pra eu mudar de time. Aqui, né? Hum... Acho que eu tenho que voar. Voar, voar. Subir, subir. Subir, subir. Bruxo. Nossa, eu fui mó longe. Eu preciso voar. Eu preciso voar. Tiki, 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 tiki. Ó o avião aqui, hein? É, voou nele. Filha da... Policial Jenny. Caraca, olha essa ideia. Brave Bird. Deixa eu ver. Aí, mano. Tenho dois... Tesouro agora. Dois ovos. O meu ovo. Você quebrou o meu ovo. Fausto, um pentelho. Vê se é a mesma habilidade aí, Vini. Se for GG. É sim, o Rafa pegou também. É, mas eu não lembro o que que era. O que? Que era. É a mesma habilidade mesmo. Aham. Prendi Smackdown. Smackdown. All on the floor. Aqui não tinha nem no black and white, cara. O que que eu faço? Bom, e esse aqui tem Crunch. Vou ficar usando os dois. Os meus... Eles são quase no mesmo level. Um tá 25, um tá 26. O que? O Zorua. Ah. Ah, eu queria Ilusion, né, mano? Ele evoluiu no 30 ou no 40? No 30. Será que eu tenho que vir por aqui? Não sei. Conte que... Ô, galera, deixa aí nos comentários aí. Cheat de Hurricane, por favor. Vou precisar usar daqui a pouco, quer dizer... Tá nevando, galera! Papai Noel na área, ó. Papai Noel na área, é um canal do YouTube. Fala, galera. Aqui é o Papai Noel. Mano, quem tá assistindo esse vídeo, vai, procura se tem algum youtuber com esse nome e fala que o Batia Cara, o Kaká e o Vini mandaram... Ó, mandaram você lá. Não, fala que mandou ele dar um presente pra todo mundo. Fala que ele mandou dar um computador bom pro Kaká, um PS4 pro Rafa e... Vini, eu não preciso de nada, eu tenho tudo. Vini babaca, tá ligado? Eu queria falar alguma coisa que eu tava precisando, mas... Vergonha na cara! Ó... Hahahaha... É... Chuta nasqueira elétrica! Eu preciso de uma chuta nasqueira elétrica. É verdade, como que a gente pode esquecer, cara? Puta vida, meu! Não, o Vini precisa de Minecraft. Verdade! Dá o Minecraft pro Vini. Eu vou comprar daqui a pouco. Daqui a pouco já? Vini é uma babaca, tá ligado? Ah, não precisa... Mano, minha orelha tá dando muito. Caralho, minha orelha tá dando muito. Calma aí! Nossa! Compra aí, galera, um... Orelha ou um ouvido? Uma orelha, orelha mesmo! O lado de fora! Compra uma olheira! Olheira! Ai! Mano! Lucasleira! É que esse droga do headset desse microfone é muito pequeno. Minha orelha é gigante, parece uma tubaína. Uma garrafa de tubaína. É, porque pra mim fica bom. Realmente, faz todo sentido biológico. É porque minha orelha é três vezes o seu tamanho, né? O seu tamanho. Eu sou o Dumbo agora. É, o cara é... O Cristiano... Ó, nada a ver. Se eu ficar com o microfone... Nossa, se eu ficar assim... Nossa, ficou muito bosta. Ficou muito bosta. Tira-me com o ouvido, jumento. Ficou muito bosta, muito bosta. Ficou diferente o microfone? Ficou muito bosta. Tá, e agora? Muito bosta, ó. Só responde. Tá bom, porra. Desses dois jeitos? Não, o primeiro ficou muito bosta. Esse aí agora tá bom. Ah, beleza. Assim é como ele tava desde o começo. Legal, eu não tenho nada pra matar esse ferrocídio. Que que o... O Zanã falou mesmo? Ferrocídio, mano. Mope lá, esse ferrocídio. Realmente, mope. Meu Kakenin aprendeu Leaf Storm, mano. Eu vou ter que pegar um novo Pokémon, galera. Qual Pokémon vocês me recomendam pegar? Oh.